A certeza, a certeza de chegar Dia faz cheio, a noite e o dia sem cessar Tanta dor, tanta alegria Eu aqui não vou ficar Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra E o vento norte soprar Eu quero o meridões pra ficar Beijo-te o dela A praia já tá lá Mirando as ondas do mar 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 Valeu! Eu quero o cheiro das manhãs da natureza Você viva com a beleza